Receitas para a vida Que mentira, sem sentido, dizer que mulher é frágil, fragilizada, fraca, dizer que ela é enfraquecida Veja bem, ela pode ser sua irmã, pode ser sua avó, sua tia, sua vizinha, madrinha, até sua netinha Pode ser até mesmo sua mãe, ainda que aquela que te gerou, que te formou, que te criou e soube te entregar para a vida Ela jamais refugou, jamais se fragilizou ou mesmo se abalou com medo de lutar Mas claro, ela é mulher, com M maiúsculo, daquela que não arreda o pé, nem mesmo no momento de cólica menstrual Nas dores do cotidiano, daquela sabe, fraca, forte, nas dores de cabeça, dores de barriga Ela que um dia se viu feliz e disse, um dia vou ser mãe, e disse, dizendo e falando e a barriga assim crescendo O pai não entendia porque, de manhã ela chamava a minha vida, e de noite odeio você Os médicos diziam, carga de hormônio, sabe, daqueles que deixam a mulher inexplicável, diferente de tudo Coisas de mulher é, menstruação, menopausa, climatério, leite no peito, cabelo no sovaco, uma paixão desenfreada, uma grande dedicação Mesmo que a violência impere, o amor será o mesmo O que são coisas de mulher? Que pergunta boba, não é? São coisas de mulher, ué Menstruação, gestação, como foi dito, amamentação, bondade, sensibilidade, amor de vez em quando, quando tem dor também Sim, pois elas são seres humanos, na posição que tem e de ser alguém que sabe sempre lutar Coisas de mulher Se maquiar sem medo, sofrer de cólica, chorar sem motivo, tentar recomeçar Sempre elas vão recomeçar, porque mesmo com coisas de mulher, elas devem sim recomeçar Sempre, 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 mesmo sendo e tendo coisas de mulher Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de Hoje